Na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Mas não podemos, jamais, gente, eu que sou um pai de família e um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão achacando a gente do dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família e um avô ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto e vai acabar com essa historinha. Eu vi agora o padre, o santo padre, o papa, expurgar, fez muito bem do Vaticano um pedófilo. Está certo. Quem? A Polícia Federal. O meu ver, investigou todos esses malfeitos, esses crimes e esses vícios. E quero dizer que eu sou a única candidata que apresentei propostas concretas de combate à corrupção. Infelizmente não está na lei, Fidelis. O casamento civil e igualitario é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente uma família, qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defendem a família nessa campanha eleitoral, que eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são dois homens e duas mulheres. O que importa é que as pessoas se amem para combater a discriminação, a alofobia, a transfobia. É fundamental e reconhecer o usamento civil e igualitario. Foi votado o candidato, 30 segundos para a sua réplica. Diana, você já junhou o Brasil em 200 mil de habitantes e pensar em estimular isso aí que é porque reduziu a 100. Vá para a Paulista e anda lá e vê. Feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem. Nós somos maioria. Vamos enfrentar a minoria. Vamos enfrentá-los no vermelho. Dizer que sou pai, mãe, vovó. E o mais importante é que esse que tem esse problema, realmente ser atendido o plano cológico é feito bem longe da gente. Bem longe do meio que aquilo lá. Obrigada, candidato. Antes de prosseguir para a próxima e última pergunta, quero informar o pedido de resposta da candidata Dilma Rousseff. Foi negado. Então seguimos agora a pergunta para o candidato Levidel, que deve formar a pergunta para o candidato Pastor Veraldo. Por favor, 30 segundos. Pastor Veraldo, vou usar um tema internacional, esse aí, muito pequeno, embora em Batam, para tratarmos aqui do nosso país. Estou preocupado com as relações com o nosso país. Está tendo ultimamente aqui com o PIX, estimulando 50 bilhões, aliás, 100 bilhões de reais, 100 bilhões de dólares para estimular essa relação olivariana na América Latina. O que você me diz a respeito disso? Fidelis, essa situação do Brasil no mercado internacional, inclusive, defendo. E o Brasil, ele não fica relato só ao Mercosul. Eu defendo a iniciativa, a livre concorrência, e que o Brasil possa desenvolver acordos comerciais com todos os países que queiram ter relações comerciais conosco. O que eu discordo, e até escrevi sobre isso, desse dinheiro, do banco, não fica no Brasil. É isso que eu, do RICS, eu concordo com a atividade, desde que fosse mantida aqui no Brasil. Porque um país que está em desenvolvimento como o Brasil pudesse ter a primazia, o contexto global que estamos hoje, a nossa economia. De maneira que nós estamos colocando aí até lado, somente ao Mercosul, nós não podemos fazer certos contratos e relações comerciais que sejam de interesse do Brasil. E é importante, nós temos reação com todos, porque o que nós precisamos fazer é abolir essas barreiras e trazer, facilitar a importação para que o preço do mercadoria, o preço do produto brasileiro, ele possa diminuir o valor. E qual de concorrência é que nós possamos, então, trazer benefícios para o consumo brasileiro, que hoje tem massacrado, tem sido massacrado por um potencialismo que prejudica o consumidor no ponto final. Geraldo, eu me receio aqui, senhor do BRICS, China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Sudáquia, ou seja, esse conjunto de países, vão ser destinados para os países bivarianos. Evo Moales, vamos dar mais cocaína para cá com essa grana. Cuba! Na lista do Grupo Record, eleições 2014, o voto na Códia. Mais casos da China e menos do Brasil, gerando então um problema para a nossa nação. Eu acredito, Lê, que se nós tivermos, como se Deus quiser, a partir do 1º de janeiro, um novo governo que vai tratar essa questão, que nós, de maneira nenhuma, vamos continuar amamentando governos que não têm direitos humanos, que não respeitam a liberdade, que não há onde nos pratica a democracia. Então, eu acredito que é muito importante para nós abrirmos e estabelecer relações comerciais com a América do Sul, com a Europa, com a Ásia, enfim, para melhorar a situação do nosso querido Brasil. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto